Minha Vida Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só neste nome, Jesus Em mim habita a esperança De um dia entrar no céu Ele garante a ser Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas e se cai Jesus é a liberdade Conquistou na dura cruz Confio só neste nome, Jesus A última esperança Desse mundo é o Senhor Entregue a Ele Eu sofreré A solução vai te dar A solução vai te dar Venha como estás Jesus é a paz Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra 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 Deus Jesus é o Senhor Jesus é o Rei Meu Senhor eu sei Minha vida a Ele entreguei Eu vivo só pra Ele Eu vivo só pra Ele Eu vivo só a Ele Ele vive, reina, Ele é Rei Eu vivo só pra Deus Quando louvo, sinto o Seu braço forte Me segura e me dá poder O Seu sangue é forte Já venceu a morte Quando clamo, vem me socorrer Hoje sou lavado e remido Eu vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue carmesim Tenho liberdade, vivo sempre alegre Fui liberto pelo grande amor Que desceu da glória, subiu no madeiro Quando lá do alto expirou Me encheu de gozo De pagar não posso Foi demais o que sofreu na cruz Por amor ao homem morreu no calvário Tudo isso fez o meu Jesus Hoje sou lavado e remido Eu vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue carmesim Eu brilho tão feliz assim Oh 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 Que felicidade tenho em Jesus Cristo Me deu tudo o que me prometeu Me livrou dos laços e firmou meus passos Sou pra sempre dele e ele é meu Quando lá na glória eu ver o seu rosto Vou cantar de tanta emoção Ter as mãos furadas onde entraram os cravos Tudo pra limpar meu coração Hoje sou lavado e remido Vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue e carnesi Hoje sou lavado e remido Tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue e carnesi Todo meu pecado foi lavado Pelo sangue e carnesi Carnesi Jesus é o nome Todo poderoso Que enche de graça Que enche de gozo É Jesus É Jesus É Jesus 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 E não há engano em Jesus É Jesus Jesus, 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 Jesus Tenho liberdade para escolher Se escolho a Cristo, tenho bom viver Sou livre e alegre, posso repousar Nos braços de Cristo, posso repousar Posso descansar Quantos nesta hora, tão atormentados Já sem esperanças, presos em pecado Sem Jesus Sem Jesus Jesus, 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 Jesus Foi crucificado Não morreu à toa Foi por tua causa E hoje te perdoa É Jesus É Jesus Jesus, 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 Jesus Se levante agora Venha como estás Deus te livra hoje Da mão de Satanás Não há outro meio Levante a tua mão Hoje Deus entrou No teu coração No teu coração No teu coração No teu coração Há uma briga nas igrejas Por falta de união Por falta de união Satanás está fazendo Uma grande confusão E quem não tem fé em Cristo Vai se deixando levar Mas saiba que nome de igreja Lá no céu não vai entrar Eu não vou na metodista Não vou na universal Na assembleia eu não entro Na batista eu passo mal Isso é ignorância Jesus é a nossa luz No céu só entra lavado Pelo sangue de Jesus Quando o crente segue a Cristo E não olha para trás Esse crente é poderoso Está vencendo o Satanás Se batista ou metodista Isso não salva ninguém O que salva é ter certeza No Deus que na igreja tem Metodista, assembleia Avivamento da fé Silenciosa ou barulhenta Jesus dono dela é Não fique olhando o nome Jesus vem, tu vais ficar Deixe o nome de lado E vamos evangelizar Se é presbiteriana Ou a bênção mundial Não importa se o rótulo É congregacional O que é mais importante Trabalhar para o Senhor Continue trabalhando Na batista do amor Muitos crentes julgam o nome Se fazendo de santão Mas tem língua muito grande E só vive em confusão Deixe de julgar os outros Procure se consertar Tua língua está comprida O anjo já vai cortar Assembleia é barulhenta Eu não sei por que gritar Metodista ou esleana Canta alto pra rachar Eu pertenço à cruzada Nela sei Jesus está Tenho ira Não gosto do evangelho Quadrângular Eu termino esta história Aconselhando a você Jesus quer a igreja unida Faça sim para vencer Se viesse pelo nome Nossa grande salvação Então teria de ser escrito Casa de oração E pelo sangue de Jesus No céu só entra lavado Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com amor imenso Hoje livre estou Hoje sou livre Hoje sou livre Livre Aleluia Deus só quer o nosso bem Hoje sou livre Hoje sou livre Livre Para sempre Amém Amém Está na hora amigo Vem agora desfrutar Jesus tira a tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje sou livre Aleluia, Deus só quer o nosso bem Hoje sou livre Hoje sou livre Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na Bíblia está Tenho grande trono branco Onde Cristo irá julgar Tenho céu e inferno para escolher Decida a voz de Cristo Que é salvar você Hoje sou livre Hoje sou livre Livre Aleluia, Deus só quer o nosso bem Hoje sou livre Livre Para sempre, amém Para sempre, 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 amém Para sempre, amém 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 Vivo com sorriso aberto Ando livre Ando no caminho certo Que felicidade Andar com Jesus Cristo E até o fim Quando canto Tenho fé Sei que Jesus Cristo Meu guarda é Não temo perigo Ele está comigo A calma, a maré Quando vem a luta Eu clamo O Senhor me ouve Me dá vitória Logo em vi Há anjos que descem voando Para me ajudar Para Deus não há barreiras Ele é poderoso Senhor da glória Sempre está comigo E quer estar contigo Para te ajudar Jesus é a paz real Jesus vencedor Do mal Do mal Neste mundo Paz Não há Só Jesus Te pode salvar Quero ver você no céu Quero ver você no céu Quero ver você no céu De luz Tudo com Jesus Quero ver você no céu 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 Milão Irmãos queridos Ouça o que eu digo agora Nesse hino falo tudo que o Senhor me mandar Tenho notado muitas lutas nas igrejas Muitos já desanimados só pensando em voltar Jesus conhece o teu grande sofrimento Por isso mesmo me mandou aqui dizer Não te preocupes, Jesus hoje dá um jeito Tira a dor do teu peito, vai abençoar você Chora, chora mais um pouco Chora, molha o teu rosto Não é fácil, mas breve vem Quem sabe agora Veja o anjo descendo na mão A benção trazendo Ele veio te entregar Esta vitória A luta é grande Mas não fique preocupado Deus está na tua frente Continue a caminhar Breve na glória Deus vai te dar a coroa Lá não haverá mais pranto É só glória sem parar Por isso eu falo Por isso eu falo a você com todo amor Sorria sempre ao teu lado Deus está As duas lágrimas têm preço precioso Chorar com Deus Chorar com Deus é gostoso Continue a chorar Chora, chora mais um pouco Chora, molha o teu rosto Não é fácil, mas breve vem Quem sabe agora Veja o anjo descendo na mão A benção trazendo Ele veio te entregar Esta vitória Ele veio te entregar Esta vitória Ele veio te entregar Esta vitória Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Tem pente frio Que não dá glória a Jesus Tá seguindo a Herodes Vive em trevas e não em dores Crente gelado No céu de luz nunca vai Mas se o crente é poderoso É só da glória o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito O Espírito não pode se apagar O Espírito não pode se apagar Sou barulhento Pois eu sou pentecostal Gosto muito de dar glória Para repreender o mal Tem muita gente Que não gosta logo sai Mas aqui nesta igreja O povo gosta e o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Fogo de Cristo É gostoso e queima o mal Desenterra o pecado Esse fogo é o tal Se existe fogo O pecado logo sai Jesus vence o inimigo E assim o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Quando tem fogo Satanás não brinca não O Espírito opera Não existe confusão Nesta igreja Nesta igreja Ele não entra Só sai Onde tem poder de Deus É só pedir Que o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Não pode se apagar Linguas estranhas Hoje vão descer aqui Segurar na mão do anjo Ele já está aí É brasa acesa Esse povo Pro céu vai Está falando Em mistério De é assim Que o fogo cai Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é Jesus Cristo Que está neste lugar Que fogo é esse? Em volta do altar Esse fogo é do Espírito Que o fogo não pode se apagar É irmão uta do altar Onde tem poder de Deus Obrigado.